A LER, lesão por esforço repetitivo e a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, atinge muitas pessoas. Essas lesões são relacionadas pelo desgaste das estruturas do sistema músculo-esquelético que atinge várias categorias trabalhistas, devido ao esforço repetido por várias horas diárias. As lesões mais comuns, mais frequentes, são as relacionadas principalmente ao membro superior. São as tendinites, as tenocinovites, as cérvico-braquialgias. São doenças relacionadas principalmente ao membro superior. Elas se desenvolvem devido a esforços repetitivos. Muitas vezes você mantém as articulações, o seu membro superior, em posições inadequadas, em posições que não são fisiológicas. Isso vai desenvolver algumas doenças, que são as tendinites, como eu já falei. Para evitar as lesões, o ortopedista indica corrigir a postura em determinados momentos. As posições, principalmente postura, ela deve ser feita em posição fisiológica. Por exemplo, quando você está digitando, você procurar não manter o ombro numa posição forçada, em que vai levar a um desgaste da musculatura, das articulações. Assim que surgirem os primeiros sintomas, o ideal é procurar um médico, para evitar a queda da produtividade, tanto no trabalho, quanto nas atividades diárias. As doenças por esforço repetitivos, elas têm um início insidioso. Elas são doenças no início silencioso. Você digita, você faz um esforço maior e você não percebe. No final do dia você tem um pouquinho de dor, você dorme, faz um repouso, essa dor melhora. No dia seguinte você continua o seu trabalho. Até que chega um momento em que você dorme, essa dor não passa, você tem que tomar um anti-inflamatório, um analgésico, para poder passar essa dor. E você só vai realmente ao médico quando você não consegue mais exercer aquela sua função, você não está dando produtividade no serviço. Quando você já passa a ter essas dores, esse cansaço, fadiga, no seu dia a dia. Então é nesse momento que geralmente o paciente procura o médico. Ele deveria procurar antes, ele deveria tomar algumas condutas antes até chegar a esse ponto. Porque depois isso vai ser prejudicial, tanto à empresa quanto ao paciente. E aí nós teríamos que tomar algumas outras condutas. Então eu sempre peço para os pacientes que dentro de 60 minutos, por exemplo, de trabalho, ele trabalhe 50 e pare 10, faça alongamentos, faça algumas outras condutas, para evitar de ter esse tipo de patologia. Para o tratamento dessas doenças, o doutor Paulo fala que existem algumas opções. Nós podemos entrar com anti-inflamatórios, que são medicamentos que vão levar ao analgesia. Nós podemos entrar com corticoides, até antidepressivos e muitas vezes até cirurgia. Então é importante você evitar de chegar nesse ponto. Obrigado. 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 Obrigado.